Coisas que você não sabia. Este curioso banheiro pertence à artista Liz Pagnola, que como projeto de arte plantou milhares de sementes de chia em seu vaso sanitário. Regandou três vezes durante sete dias, esse foi o resultado. Imagina como é sentar nesse vaso. Pessoas que estão tendo um dia pior que o céu. É possível que você tenha tido um mau dia, mas lhe asseguro que não é pior do que o desses dois rapazes, que descarregaram seis mil tijolos no lugar errado. Te asseguro que foi um péssimo dia para o motorista desse caminhão, mas também acredito que foi um ótimo dia para quem estava atrás dele, já que caiu tantas pizzas que pode comer grátis durante anos. Quando chegou em casa viu que seu cachorro havia descoberto o lugar onde guardava dinheiro e como todos os cachorros gostam de rasgar coisas, acabou rasgando todas as notas. Tinham que avisar a esse senhor de que os cachorros não são animais marinhos. Imagina você deixar sua barba crescer durante anos para que isso aconteça. Deixem o like e inscrevam-se para mais vídeos. O professor disse a esse aluno que se ele acertasse a bola de papel na lixeira, que estava bastante longe e daria um 10 a ele e a todos os seus colegas, e se ele errasse ia ser suspenso. E foi isso que aconteceu. Esse piloto aterissou e não se deu conta que um avião vinha em sua direção. A asa passou a centímetros de sua cabeça. Se tivesse acertado com certeza teria acabado com sua vida. Essa atração na China consiste em passar esta ponte que está a 300 metros de altura. Pois esse garoto conseguiu passar. O que ele não sabia era que sua corda de segurança não estava bem amarrada e a corda acabou se soltando. Deixem o like e inscrevam-se para mais vídeos. Pessoas salvas por um milagre. Este homem estava andando tranquilamente em sua bicicleta. Quando de repente algo lhe atacou, era um leopardo que poderia ter acabado rapidamente com a vida do homem. Por sorte, quando a bicicleta caiu no chão, o barulho acabou o espantando e o animal saiu correndo. E nesse vídeo vemos como esse garoto pula da moto rapidamente. Isso porque um ônibus desgovernado vai em sua direção. Ele literalmente ficou a poucos centímetros de perder sua vida. Nesse caso, quem quase se dá mal é o cachorrinho dessa irresponsável mulher. Ela entrou no elevador e deixou o seu cachorro para o lado de fora. Fazendo com que ele ficasse preso, por sorte alguém passava no local e conseguiu salvar o cachorro. E tudo por conta de sua dona distraída. Deixem o like e inscrevam-se para mais vídeos. Truques de mágica finalmente revelados parte 2 Homem cortado pela metade. Quando vi esse truque, fiquei impressionado, pois não entendia como faziam e a explicação é sempre a mais simples. Ele usa um disfarce que provoca essa ilusão de ótica. Mas mesmo assim dá um pouco de medo. Com certeza alguma vez você já viu esse truque. Sempre me perguntei como faziam isso, mas voar é algo impossível. Entretanto, você já percebeu que todos possuem um bastão em sua mão. Então decidi investigar. Todos usam uma estrutura metálica que está escondida por debaixo de sua roupa, na qual acaba permitindo essa ilusão. Deixem o like e inscrevam-se para mais vídeos. Fotos que vão bugar a sua cabeça. Por um momento pensei que fossem pássaros bebendo água. Mas na realidade é apenas algumas frutas. Pessoas acreditavam que isso era um traseiro. Mas na realidade é um homem careca beijando seu filho. Nessa imagem pensei que fosse um cachorro com uma formação. Mas depois de olhar por alguns minutos percebi que era um cachorro totalmente normal. Vocês também pensaram que ela teria três pernas. Pois bem, isso é apenas um vaso. E nessa imagem não tem apenas três pessoas. E sem quatro, se você conseguir achar a quarta pessoa, deixe o seu comentário. Nessa imagem parece que a mulher tem uma perna enorme. Mas na verdade é apenas a perna do homem. Você também pensou que ela estaria usando um coque. Mas é apenas a cabeça de um homem que passava logo atrás. Alguém pode me explicar por que esse garoto está voando? Truques de mágica finalmente revelados. Aparecer e desaparecer sal do nada. Um desses truques que você sabe que é impossível que seja real. O que não pode deixar de te confundir. E acaba resultando que a resposta mais simples é a correta. Olhe bem para sua mão. Não notou como era seu polegar? Isso porque ele está usando um dedo falso. E fica em sua mão como um recipiente. O enche de sal, leva para seu outro polegar e depois o coloca em sua mão. Se você não entendeu, veja mais uma vez. É assim que as coisas realmente funcionam. O ataque de um porco espinho. Quando uma pessoa é atingida dessa maneira, o espinho se desprende para que fique preso em sua vítima. A ponta de cada um desses espinhos é mais afiada do que a ponta de uma seringa. Se ouvirmos mais de perto, veremos que ele tem essas escamas fazendo com que o espinho não saia facilmente. Imaginador desse cachorrinho. Deixem o like e inscrevam-se para mais vídeos. Essa câmera de segurança gravou algo impressionante. Esse senhor se encontrava ajeitando os freios de seu carro e logo começou a escutar gritos de ajuda dentro de sua casa. Ele parece não se importar e seus vizinhos começaram a suspeitar e decidem chamar a polícia achando que teria alguém sequestrado. Quando a polícia chegou, teve uma grande surpresa. Um papagaio de estimação que já tinha colocado seu dono em problemas em outras ocasiões. Deixem o like e inscrevam-se para mais vídeos.